Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Tô meio rouco, quase sem voz. Acredito que a mudança de clima, né? Mudança de clima, esfria, esquenta. Lá em São Paulo, peguei uma noite fria e depois calor e frio e calor e venho aqui pro Nordeste, calor. Eu tô aqui com a garganta ruim. Rui, ruim, que tem hora que a voz falha e acaba com tudo. Mas é isso aí, galera. Cheguei aqui no Juazeiro, graças a meu bom Deus. Descarreguei. Cheguei segunda de noite, descarreguei terça-feira. Agora são uma hora, uma e meia. Tô vazio já. E agora vamos resolver umas coisinhas. Vamos trocar a lona de freio da tração e do truque. Tô aqui na frente, aqui do meu amigo Everaldo, aqui da loja, da oficina. Um cara que eu confio em fazer serviço, já tem quatro anos que eu mexo aqui com o Everaldo. É um cara que não tem estresse com ele, não. Tem muito caminhão na frente, não ia dar nem tempo fazer o meu hoje, né? E eu disse a ele, Everaldo, eu viajo amanhã. Se eu não trocar com você, eu tenho que procurar outra pessoa. Eu disse, não, não vou deixar na mão, não, que você é meu parceiro, não vou deixar na mão, não. Aí arrumou aqui, vai encaixar aqui pra mim, pra trocar a minha roda de freio hoje. E dar uma revisada nas rodas ali e fazer os freios, né? Mas agora são uma e meia, ele falou que só vai ter uma vaguinha três horas da tarde. Aí eu vou ali no posto de mola ali, ajeitar um deslizante, fazer a telha no deslizante, né? Botou um deslizante novo e não botou a telha. E do outro lado tem a telha. A telha é um reforço ali no deslizante, pra ele não acabar rápido, né? E a telha dá mais uma altura no carro, né? Eu vou lá agora no posto de mola e talvez dá pra me tirar um cochilo, porque eu só dormi um pouco essa noite e já acordei já pra pegar o carro, resolver as coisas e fazer a manutenção do carro, né? E vou lá adiantar lá no posto de mola, lá em... Indé, pra poder três horas da tarde vir pra cá. Vou tentar tirar um cochilo lá, Indé, não vou medir enquanto levanto o carro e troco deslizante. Mas é isso aí, galera. É muita correria, a caixaria, o negócio é diferente. Então é isso aí, galera. Vamos por cá. Olha o baixinho aqui, lotando de pegada. Já fui ali resolver uma pronta ali no deslizante do freixo de mola, daquele suporte ali de trás. E agora a gente vai trocar as quatro lonas de freio, tração e truque, né? Tração e truque. A gente vai botar a lona nova pra botar freio na missão. Aproveitar na troca de lona e já fazer uma revisão nas rodas, né? E aí, rolamento, tudo. Pra ver se tem alguma coisa, né? Precisando trocar aí, né? E aí, galera, já tirou o rolamento, né? Vai arrancar a roda agora. Vai arrancar a roda completa aí pra ir a troca da roda de freio. O enrolamento já tá ali, em cima do pneu. Depois dá uma verificada nos enrolamentos e vê se tá perto de trocar. Já troca lá também. Aproveita a mão de obra, né? Então é isso aí, rapaziada. Tamo por cá. Ah, o truque já tá fora aí. Só fazendo a revisão e trocando o que precisa, né? Do lado de lá, o rolamento tá danificado. O rolamento não. O retentor. Já vai fazer a troca do retentor. Olha o Geraldo lá. O Geraldo é o chefe. Já tem quatro anos que eu faço serviço aqui. Desde quando eu comecei com caminhão, sempre mexo aqui. E a galera faz o serviço aqui com qualidade. Tudo 100%, né? Tudo dentro das ordens. É, galera. Graças a Deus deu tudo certo. Revisada nas rodas rápida aqui. Foi um negócio meio de última hora, né? Até porque a correria tava grande. Tinha muita coisa pra mim resolver. Aí eu fui trocar da roda de freio. Agora dá pra me viajar com mais segurança. Pra mim e para os outros, né? E... Enquanto trocava a roda, eu fui resolver umas coisas. Vou ter que ir lá no centro agora também. No banco, resolver mais umas coisas. E muito corrido. Tá muito corrido a vida aqui, mas... Tá dando certo. Graças a Deus. Então é isso aí, galera. Tamo por cá. Tratãozão aí. Galera iniciando os trabalhos. Vai levar minhas caixas ali pro meio da roda ali. Pra começar... Encher. E trazer pra gente começar a carregar, né? Tamo aí. Um tratorinho de pressão aí. Ela erra nas caixinhas, as caixinhas. Bora, que bora. Eu me encher. Eu me encher aqui. Tamo em busca do Belo Horizonte. Belo Horizonte. Minas Gerais. Olha o tamanho dessas mangas, moço. Aqui deu grande, ó. Olha. As mangas estão arredondadas. As pedras tudo carregadas. Tudo carregado, tudo cheio. Tudo produzindo. Mas vamos que vamos. A galera tira lá um bocado de caixa ali. Bora, motores. Vai lá pra casinha lá. Bora. Então é isso aí, rapaziada. Tamo aqui na fazenda. Aqui nas proximidades de... Um abraçado, não. É casa nova. Aqui nas proximidades de casa nova. O fordão tá ali, ancorado ali naquela rampinha. Já é quase 5 horas da tarde. E ainda tá faltando umas caixinhas, né? Umas caixinhas ali pra fazer o fundo. E eu tô de olho aqui, ó. Na lateral aqui pra ver se não tem cachorro, né? Realmente essas fazendas aí tudo tem... Tem cachorro aí. Um cachorro louco aqui me pega. Ah, eu tô lascado. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. E vou falar sobre um assunto aí que... Vemos discutindo no decorrer dos dias, né? E o assunto é sobre a venda do fordão. Fordão eu coloquei pra venda. E... Quando a gente sair daqui da roça, a gente vai... Eu... Botar o carro na pista. Amanhã quando tiver viagem, né? A gente faz um vídeo... Dedicado a isso, né? Exclusivo. Mas é isso aí. Eu coloquei o fordão à venda. Só que eu tô encontrando algumas dificuldades. E eu queria falar pra vocês sobre isso, né? Algumas dificuldades porque caminhão tá caro. E caminhão... Você não tá achando caminhão pra comprar. Nesses dias que a gente tá vivendo. E caminhão novo tá muito caro. Fiz umas pesquisas rápidas. E... Fiquei surpreso com os preços dos caminhão novo, né? Mas é isso aí. O meu tá me atendendo. Tá fazendo o serviço... Normal. E a gente tem que estudar direitinho agora. Ver o que é que faz, né? Mas no decorrer da viagem a gente vai... Bater um papo sobre isso aí. E a galera continua carregando ali. Fordão. Já tá quase lá em cima do truque, né? Daqui a pouco a gente vai arranchar aí. Em busca do Belo Horizonte, né? A galera ali, ó. Vai na... A seleção das frutas, né? Daqui a pouco ali a gente vai tá... Enchendo o restante aqui do... Do fundão da nave. E essa galera aí que é responsável em fazer a seleção das frutas, né? Vem da roça. E eles vêm e selecionam aqui. Tira... As frutas menor, as frutas ruins. E deixa selecionadazinha pra carga aí. Bem feitinha aqui, ó. A galera que faz acontecer também. Todo mundo tem uma colaboração especial, né? Quase seis horas da noite. A tarde, aí sabe? Tamo aqui finalizando o carregamento, né? Quase fechando o fundo aqui pra gente... Arrochar. Daqui a pouco a gente bota o carrão na pista aí com fé em Jesus, né? Esse videozinho aí rápido eu quero mandar um abração para o meu amigo Chassi de Grilo. Parceiro do meu amigo Pivete e Valdir lá do Natal. Galera do GTP. Manda um abração aí pra toda a galera do GTP. Valdir, Chassi de Grilo, Totózinho. Toda a galera aí que... Eu também não mencionei o nome, mas mandar aquele abração. Chassi de Grilo, meus parabéns. A gente veio junto nessa viagem aí. A gente deu uma carreirinha junta aí, foi bom. Galera do Barracão de Zinca ali. Galera da mudança lá de Natal. E é isso aí. Muitos anos de vida, juízo. Bota juízo aí nessa cachola. Graças a Deus me recuperei daquela viajada porque você viu o estado que eu tava, né? Tava sofrido, cabelo grande, barbona louca. Cansado, mas graças a Deus cheguei em Juazeiro, descarreguei. Descansei um pouquinho hoje, ó. Passei o dia todo dormindo ali dentro do caminhão. Não mandei seu vídeo mais cedo, mas tamo junto. Um abração, felicidade. Muitos anos de vida pra você aí. Que Jesus nos abençoe mais e mais, viu? Então é isso aí, galera. Tamo por cá enchendo os cachotes. Já tá quase todo cheio, né? A gente vai com as caixinhas, acho que vazia também. Não vai dar pra encher tudo por causa do horário. Ó, tem um bicho que roubeu, né? Cê tá doido, mas é isso aí. Acho que a gente vai só com set de alto também. Vai sobrar umas caixinhas, né? Botar seca por cima, vazia. E vamos que vamos. Mandar um abração pro meu amigo Pivete e Valdir lá de Natal, que a gente veio junto nessa viagem. E avisar aí pra galera do GTP que na hora que o Bob Show sair aí, tá lá em São Paulo, teve uns probleminha, tá preso lá por alguns motivos, mas eu acredito que a gente vai dar a volta por cima. Diga a gente porque eu tô nessa batalha aí também. E é um amigo meu, um parceiro meu e a gente se coloca no lugar do cara, né? Então na hora que o Bob Show sair, talvez vai ter uma livezinha aí se a gente estiver lá por Natal. Vamos participar juntamente do Valdir Pivete. E tamo junto, viu? Um abração pra toda a galera do Natal. Valdir, tô com tu, viu, macho? Tu mora aqui, ó. Meu coração. Mas rapaziada, então é isso aí. Tamo acabando aqui de encher as caixinhas. Ai meu Deus, encher as caixinhas. A naveita já tá ali no grau esperando o motorista pra acelerar em busca do BH. E com fé em Jesus a gente vai chegar lá, vai descarregar e pedir a Deus muita proteção divina aí nesse caminho pra iluminar, abençoar, me livrar de tudo que não provém dele, né? Todo roubo, todo acidente, tudo que não... Que não é bom, né? E com certeza vai ser mais uma viajada de ouro aí. Tamo aqui, a galera tá se preparando ali pra fazer o fundo. Amarrar, enlonar e fazer todo o procedimento aí pra gente chegar em paz e com segurança lá no Belo Horizonte. Levar mais umas manguinhas pro povo de lá. Fazendo amarração agora. Cantoneira ali pra cima e passar a sentaiada. Abastar o caminho ali pro plano ali pro... Pra poder começar a amarrar, né? Passar as cordinhas no fundo, nas cantoneiras e... E botar essas caixas vazias em cima. Não deu pra encher as caixas tudo, mas vamos lá com o que tem. Aí nos cálculos aí pra gente... Deixar a nova reta bem amarrada. A gente pode tá correndo ali, música de Minas Gerais. Ó, quer agonizinho? O que, meu filho? Vem? Bota daí, ó. Adervitinho. Vem. Ó, meu filho. O vidro. Deixa, deixa, deixa. O que é isso, véi? Deixa isso aí, meu irmão. Agora imagina. É burrido, hein? Adervitinho. 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 Adervitinho.